FIFA 18 chegou galera! Então, eu vou primeiro fazer aquela super análise do trailer em slow motion. Depois eu vou falar algumas informações extras e no final eu vou falar sobre a pré-venda. Lembrando que o trailer normal tu pode assistir na minha página do Face, link na descrição, certo? O trailer começa com um CR7 correndo e uma câmera atrás dele. O que a EA faz questão de mostrar é que Cristiano Ronaldo terá o seu player ID. Mas o que é isso? É a captura de movimentos do jogador. O jeito que ele corre, chuta, se mexe é a identidade do jogador. Tudo isso vai estar simulado. Seguindo, vemos um drible que já tem em outros FIFA, mas é característico do Ronaldo. Se chama Ronaldo Shop. Porém, parece que eles mostram esse drible para dizer Olha, a física da bola está mais real que nos outros FIFA, Porque antigamente, esse drible, a bola ficava rente ao gramado. Agora ela sobe um pouco. Nessa parte da torcida, eu acho que não mudou muita coisa. Parece ainda do 17. E quando volta para o campo, mostra essa skill. Que eu sinceramente não lembro de ter. Quem sabe pode ser aí o novo drible do FIFA 18. Se alguém souber, diz aí nos comentários. Uma coisa legal de ver é o Cristiano Ronaldo exatamente como na vida real. Tomando distância ali para bater a falta. Então, a câmera faz questão de dar alguns closes. Os gráficos estão sim, muito melhores. Podemos ver um rosto do Cristiano Ronaldo com mais detalhes. Um suor mais vivo. E depois ali, ele faz o gol de falta e sai comemorando. O trailer acaba mostrando o Cristiano Ronaldo com os equipamentos de mocap. E posteriormente, ele in-game. O lançamento oficial de FIFA 18 será dia 29 de setembro. Mas quem reservar sua edição, o Ronaldo Edition, poderá jogar três dias antes. Então, agora vamos falar das informações. Muita gente pediu o placar da La Liga e creio que sim, estará no FIFA 18. Porque a La Liga no Twitter fez questão de divulgar as fotos do novo FIFA. Uma das grandes novidades é o rumor que se tornou verdade. Teremos Legends no Playstation. Mas eles não serão exclusivos. Estarão no PC e no Xbox. Como eu já tinha falado em outro vídeo, Ronaldo Fenômeno vai ser uma dessas lendas. E não para por aí. Ronaldinho Gaúcho também será. Eu vi essa foto no Twitter, lá da Zarabia. E creio que não deve ser fake, né? Tá muito parecido com o oficial. Então, sim, teremos Ronaldinho Gaúcho também como lenda. Mais pra frente, a EA vai revelar novos Legends. Que agora são chamados de ícones ou icons. Também numa tradução mais livre, podem ser chamados de ídolos. Pra não ficar lembrando os Legends que eram exclusivos do Xbox, né? Então, eu ainda tô chamando de Legends por esse costume. Um rumor bem forte que surgiu é do Galvão Bueno e do Ronaldo serem os novos narradores e comentaristas do FIFA 18. Por essa imagem aí que vocês estão vendo, eu não sei se é fake, eu não sei se é verdade. Digam aí o que vocês acham. Será que isso é fake? Será que alguém inventou isso? Ou teremos Galvão Bueno e Ronaldo na narração do FIFA 18? Logicamente, ele estaria junto com a opção do Thiago Leifert e do Caio Ribeiro. Eu sei que muita gente iria adorar ter o Galvão Bueno, não só por causa dele, da figura Galvão Bueno, mas também por ter uma narração de um narrador de verdade. Será que finalmente a EA atendeu esse pessoal? Vamos ficar aí na expectativa que quando for confirmado, eu irei trazer tudo pra vocês. Certo, pessoal? FIFA 18 está aí pra mais informações, pra tudo que for saindo de notícias, de rumores. Se inscreve no canal que eu vou trazer tudo pra vocês. Beleza? E se foi o vídeo de hoje, fiquem ligados pra muito mais conteúdo. Eu fui. A loja Horizon já está vendendo PES 2018 e FIFA 18 em mídia física. O preço é bacana e ainda fica mais barato se tu usar o meu cupom BG10. Não perde tempo e reserva o teu. Link na descrição. Link na descrição.